Pessoal, logo após o fim das eleições, a Jovem Pan demitiu quatro comentaristas, três deles que eu particularmente gosto muito, o outro que eu não acho que faça muita diferença, mas ainda assim foi significativa a demissão desse pessoal. Tem muita gente criticando a Jovem Pan. Eu não tenho certeza se esse pessoal entendeu que o jogo mudou de nível agora, a gente está num outro patamar. Vamos entender o que está acontecendo aqui e o que a gente vai precisar fazer daqui pra frente. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Ayrton Moreira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, um dia após a eleição, Jovem Pan demite quatro comentaristas. E quem foram esses quatro comentaristas? O primeiro foi o Caio Coppola, que era comentarista do grupo Jovem Pan. Ele atuava em vários quadros lá da Jovem Pan. É um comentarista muito bom, gosto muito dos vídeos do Caio Coppola. Ele certamente tem já uma posição lá na revista Oeste, que tende a crescer muito nesses próximos meses, justamente porque passa a ser uma revista mais direcionada mesmo ao pessoal da direita. Ele também tem um canal no YouTube. Eu tenho certeza que o canal dele no YouTube tem uma boa visualização. Ele não vai ficar impedido de expressar a opinião dele. A Jovem Pan preferiu desfazer o contrato com ele. Além disso, o Augusto Nunes... Essa é uma falta realmente impressionante. Augusto Nunes é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro. É um cara que está aqui muito antes da galera toda, muito antes dessa onda toda. O Augusto Nunes já era comentarista, já falava sobre isso. E mantém a coerência dele, é realmente impressionante. Uma pena a perda do Augusto Nunes. E no caso dele, o motivo dado pela rádio foi justamente... Lembra que um pouco antes da eleição, ele falou algumas palavras... Houve aquele episódio que o TSE censurou a Jovem Pan, mandou a Jovem Pan limitar o discurso. E daí o pessoal começou a falar que a Jovem Pan foi censurada e coisa e tal. E daí o TSE lançou um vídeo dizendo que a Jovem Pan não havia sido censurada. E daí o Augusto Nunes falou, quer ver como é que a Jovem Pan foi censurada? Deixa eu falar umas palavras aqui. E aí falou aquelas palavras que a gente já sabe, criticou o Lula, chamou o Lula de ladrão, não sei o que lá, não sei o que lá. E descondenado, ex-presidiário, aquela coisa toda. E logo em seguida a Jovem Pan afastou ele. Ou seja, ele queria com isso mostrar que realmente a censura havia na Jovem Pan. Mas a Jovem Pan entendeu que ele na verdade acabou sabotando a própria empresa nesse negócio. Porque, veja, ele não provou o ponto dele. Porque não foi o TSE que mandou a Jovem Pan tirar ele. Foi a própria Jovem Pan que tirou ele nesse caso. O Guilherme Fiúza também estreou como comentarista da Jovem Pan e fez muito sucesso. Tinha posições que eu acredito muito, principalmente na questão da pandemia. Acho que é uma das poucas cabeças lúcidas a apontar os problemas da dita ânsia de tratar a pandemia. E com medidas que nem sempre são efetivas. Eu critico a posição dele no que tange a vacina. Vocês sabem a minha posição. Eu sou totalmente contrário à obrigatoriedade de vacina. Mas eu acredito na vacina sim. Eu acho que não tem problema nenhum as pessoas tomarem vacina. Nunca tive problema nenhum com isso. O máximo que eu digo é... Eu às vezes suspeito que essa vacina é totalmente ineficaz. Não adiantou em nada. Não fez diferença nenhuma. Mas daí a dizer que pode fazer mal e coisa e tal, eu não vou tão longe assim. Enfim, mas concordo com quase tudo que o Fiúza falou sobre a pandemia. Achei que realmente foi um exagero a demissão dele nesse caso. E o outro que foi demitido foi o Guga Noblar, que é o filho do Noblar pai. Que eu nem sei qual é o primeiro. A Ricardo Noblar, que é o pai dele. E o pai e ele são de esquerda e apoiaram o Lula e coisa e tal. E nesse caso parece que a demissão teve uma outra motivação. Que foi o fato de que quando houve a censura a Jovem Pan, o Guga Noblar não defendeu a empresa. Ou seja, não falou contra essa censura, contra essa intervenção. Porque todos nós temos certeza que foi um absurdo essa intervenção do TSE. Foi uma das muitas arbitrariedades que o TSE realizou nessa eleição para tentar garantir a vitória do Lula. Enfim, foram quatro perdas para a Jovem Pan, ou pelo menos três perdas, eu considero, para a Jovem Pan. E tem muita gente criticando a Jovem Pan. Tem gente falando, não, que agora não assisto mais. Que vou deixar de assistir o Pingo nos Is. E realmente a bancada do Pingo nos Is agora ficou com o Vitor Brown, que era o apresentador. Ele não é comentarista, então ele não faz muita diferença. Quer dizer, é lógico, o trabalho dele é muito importante, mas eu digo, ele não tinha posição sobre os temas, apenas apresentava. Ficou o Zé Maria Trindade, que eu também gosto muito do Zé Maria Trindade. E a Ana Paula Henkel, que ela também saiu junto com o Augusto Nunes, ou saiu em solidariedade com o Augusto Nunes. E a gente ainda não tem uma posição da Jovem Pan se ela continua ou se ela sai também. Eu torço para que a Ana Paula Henkel continue nos quadros de comentaristas da Jovem Pan. Eu gosto muito do comentário dela. E aí muita gente está dizendo, ah não, está vendo? Bolsonaro perdeu a Jovem Pan, já abandonou todos os bolsonaristas e coisa e tal. Eu acho que o pessoal não entendeu a gravidade do que está acontecendo. É o que eu falei para todo mundo aqui. O pessoal me criticou também, quando passada a eleição, eu falei, galera, eu vou apagar um monte de vídeos no meu canal, porque certamente a censura vai piorar a partir de agora. E são vídeos que eu fiz na época, justamente no bojo da campanha pró-Bolsonaro, que viraram algo que hoje não tem utilidade nenhuma, porque acabou a campanha, acabou a eleição. E por outro lado viram um risco para mim, eu posso levar um strike por esses vídeos. Então eu limei a maior parte desses vídeos e só depois disso chegou a informação do YouTube Brasil. Olha só, com o resultado das eleições presidenciais validados pelo TSE, estamos atualizando nossa política de integridade eleitoral e passaremos a remover conteúdos que violam a nossa política. Aí ele bota um link aqui para você saber o que viola a política do YouTube. E daí eles falam aqui que se violam coisas como supressão de eleitores, conteúdo que tem o objetivo de fornecer informações incorretas sobre local, meios ou requisitos de qualificação para votação, qualificação dos candidatos, incitar o público a interferir em processos democráticos, distribuição de material roubado por hackers. Eu acho curioso isso daqui, porque isso aqui pode ter sido usado na época justamente do material lá do Hunter Biden e coisa e tal, só que se descobriu depois que não era material usado por hackers, era algo legítimo realmente. Enfim, e principalmente o último ponto aqui, integridade das eleições. Olha só, conteúdo com alegações falsas de que fraudes, erros ou problemas técnicos generalizados ocorreram em determinadas eleições passadas para determinar chefes de governo, ou conteúdo que afirma que resultados certificados dessas eleições são falsos. Atualmente essa política se aplica a qualquer eleição presidencial americana. Se você achar que a eleição do Calvin Coolidge em 1923 teve fraude, pronto, já está aqui no YouTube, já vão derrubar seu vídeo. Eleições federais da Alemanha de 2021 e eleições presidenciais do Brasil de 2014, 2018 e 2022. Não pode criticar nem 14, 18 nem 22. Está liberado por enquanto criticar 2010, mas eu se fosse vocês também não ia muito nesse pronto não. Curioso, aquelas que eram com o pessoal de São Paulo, lá do PSDB, e o PT a maior parte passou. Mas enfim, coisas que promovam esse tipo de coisa. Apesar de que, eu vou ser muito sincero com vocês, em nenhum vídeo meu eu falei sobre isso. Ao contrário, eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que votou em Bolsonaro e é abertamente a favor da urna eletrônica, que fala que acha que não tem problema na urna eletrônica. Aliás, eu falei isso desde a primeira vez que esse assunto foi levantado. Eu falei, olha, o Bolsonaro está criticando a urna eletrônica porque ele quer bater no TSE para atingir o STF. Ele quer, na verdade, bater no STF. Na minha visão, ele não duvidava mesmo da urna. Ele estava apenas querendo usar isso politicamente contra o STF porque não tem lógica esse tipo de crítica dele. Ele foi eleito em 2018. Se a urna fosse fraudada, como eles dizem lá, como é que elegeram ele? Claramente, ele é uma pessoa que não interessa ao pessoal do establishment político brasileiro. Mas enfim, eu estou tranquilo com relação à urna eletrônica, mas eu fiz algumas críticas a alguns tipos de ação do TSE. A própria censura, eu acho que foi errado. Continuo achando que foi errado. Não acho que tenha sido errado a ponto de influenciar a eleição, o que não deixa de ser errado também. A questão das inserções na rádio. Não acho que isso tenha afetado o resultado, mas certamente foi algo que prejudicou o Bolsonaro no final das contas. A grande questão de eleição é isso. Você pode apontar um monte de probleminhas dos dois lados. Os petistas também apontam a ação da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição e coisa e tal. Toda eleição tem esses problemas de todos os lados. A questão é, que problemas afetam o resultado? E isso que é muito pouco, muito difícil de você ter um problema que realmente afete o resultado. Enfim, apesar disso, aqueles vídeos que eu fiz mais próximos da eleição, eu acabei apagando todos eles justamente para evitar esse tipo de problema. E o que eu quero apontar para vocês é isso. O YouTube está fazendo essa censura porque o YouTube é uma rede da esquerda que quer proibir as pessoas de falarem. Não. O YouTube, da mesma forma que a Jovem Pan, está se resguardando do pior que pode acontecer, que é justamente isso daqui. Olha só. Alexandre de Moraes defende mudança na legislação para regulamentar plataformas. É o que eu sempre falei para vocês. Eu não tenho problema nenhum com censura privada. Censura do YouTube, censura do Twitter, censura do Facebook, até da Jovem Pan. Se a Jovem Pan entender que o modelo de negócio dela agora tem que passar por mecanismos diferentes, eu não vou criticar a Jovem Pan, eu continuo tendo vários comentaristas ali mais pendentes à direita, embora realmente eu sinta a saída do Caio Coppola, principalmente do Fiúza e do Augusto Nunes. Acho que vai ser uma perda enorme, mas eu entendo a Jovem Pan, ela precisa se poupar, a gente precisa preparar para enfrentar o que vem por aí. Tem outros nomes que são comentaristas eventuais da Jovem Pan que podem entrar no grupo. Eu não sei quem vai entrar, quem não vai entrar. Tem o Roberto Mota, que tem falado muito bem também. Tem outros comentaristas, vários. E é bem possível que a Jovem Pan acabe optando por colocar outros nomes igualmente bons dentro do time deles. E por que eles estão tirando esses? Porque eles sabem que o que vai acontecer agora vai começar já agora. Esse ano já vai ter. Ano que vem vai ser muito pior. Vai ser uma perseguição a todo mundo que apoiou o Bolsonaro. E é o que eu digo para vocês, mesmo eu aqui estou tomando cuidado, estou fazendo coisas com algum cuidado, eu não tenho dúvida nenhuma que da mesma forma eu sou alvo desse tipo de coisa. Posso ser alvo desse tipo de coisa. Vai ser uma perseguição sim. Vão fazer perseguição sim, independente da posição. E digo mais, como eu já falei em outro vídeo também. O pessoal do MBL, Nando Moura, que brigou com o Bolsonaro, que torceu contra o Bolsonaro e coisa e tal. Eles estão achando que isso vai safar eles do ataque que vem por aí? Não, não vai safar não. Eles vão entrar nessa também. Não sei se vão chegar a ser derrubados. Mas todo mundo está em risco. Até onde vai essa vingança do PT, ninguém sabe. Enquanto o MBL estava atacando o Bolsonaro e isso era útil ao PT, era lindo. O MBL ia até em manifestação do PT contra Bolsonaro. Glaze Hoffman abraçava o Kim Kataguiri. Estava tudo lindo. Agora que o Lula ganhou a eleição, meu amigo, o golpe de 2016 vai estar escrito nos livros de história. Quem foi em manifestação para derrubar a Dilma é golpista. Vai estar lá no livro de história. Eles vão correr atrás do Kim Kataguiri também, do MBL, desse pessoal todo. Escreve o que eu estou te dizendo. Eu espero que não consigam. Eu tenho a grande esperança que acabem sendo contidos pelo Congresso, pelo Judiciário, pelo próprio governo, que vai ver que é melhor não radicalizar a coisa. Eu espero que isso aconteça. Mas que todo mundo está em risco, está. Então, neste momento, quem é bolsonarista, quem é da direita, quem é libertário, tem que estar pensando em como se resguardar. Por quê? Porque não adianta bater de frente com o Estado. Você tem que ser inteligente, tem que tentar limitar a coisa para evitar piorar a sua situação. Manter a sua voz ativa é mais importante do que gritar de forma estridente agora, porque não vai mudar nada. A eleição aconteceu. O que pode ser muito pior do que isso é isso daqui. É mudança de legislação para regulamentar a plataforma. Se o YouTube, por conta dele mesmo, já faz uma autocensura, já evita que a coisa ande, ótimo. Isso diminui a pressão do STF e do próprio governo Lula de fazer a regulamentação. Eles vão tentar fazer essa regulamentação? Vão, vão tentar de qualquer jeito. Tenho certeza disso. Vai haver uma pressão muito grande por regulamentação. Não é só aqui no Brasil, não. No mundo todo, a esquerda está sentindo isso. Porque é aquele fenômeno que eu falei para vocês. A informação descentralizada prejudica a esquerda. Não do jeito que a esquerda acha. A esquerda acha, não. Eles sabem que isso é mentira. Eles usam isso como desculpa. A questão de fake news. Fake news é fake news. Tem para tudo quanto é lado. A quantidade de fake news que teve contra Bolsonaro, o direito foi até maior do que contra o Lula. Mas, no final das contas, o que incomoda a esquerda são as verdades que são compartilhadas também de forma descentralizada. Então, há uma pressão muito grande do establishment político mundial para regulamentar as plataformas do YouTube, do Twitter e tudo mais. E não é só aqui no Brasil, não. Olha aqui. A Europa está preparando para reescrever as regras da internet. Vão colocar lá um monte de coisa. Quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele botou um tweet assim. Ah, não. Agora o passarinho vai ser livre. Coisa e tal. Aí, um cara da comunidade europeia respondeu. Não, aqui na comunidade europeia, ele vai ter que seguir as regras da comunidade europeia. Olha o que o cara disse. Não vai ser livre coisa nenhuma, não. Vai ter que seguir a regra nossa aqui. Esse pessoal da esquerda está desesperado no mundo todo. Estão com problema com a internet no mundo todo. Só que o problema é muito maior do que eles imaginam. Eles acham que esse tipo de censura vai resolver alguma coisa. Não vai. Eu já falei, todo mundo já sabe. Se o meu canal, um dia vocês acordarem e meu canal não estiver aqui, eu estou lá no Rumble. Estou lá no Odyssey, estou lá no BitChute. Todo dia meus vídeos estão todos lá também. Então vocês já sabem onde me encontrar. E a coisa vai ser essa mesmo. Não vai ser fácil, não. Estamos nos preparando para uma guerra. Quem está incomodado porque a Jovem Pan teve que demitir algumas pessoas, porque eu tive que apagar alguns vídeos e coisa e tal, meu amigo, você não entendeu ainda o grau do problema que a gente vai enfrentar aqui. Censura do YouTube, isso aqui não é nada. Isso aqui é o YouTube tentando se preservar. Não é culpa do YouTube isso. O problema é censura estatal, porque aí ninguém pode se livrar disso. E aí o pior de tudo que vem com a censura estatal é isso daqui. Essa reportagem que saiu no Intercept lá dos Estados Unidos. Policiais da Verdade. O DHS, que é o Homeland Security Department, é o Departamento de Segurança Interna lá dos Estados Unidos, que fez um acordo, depois que o Biden assumiu, fez um acordo com as plataformas, com o Twitter, com o Facebook, com o Instagram, para a censura. E aí descobriu-se que eles têm um monte de coisa aqui, de limitação de informações, que a coisa começou com a desinformação com a pandemia de Covid. Mas aí depois já avançou para a saída do Afeganistão, a natureza do suporte para a Ucrânia, e agora para vários aspectos políticos também estão sendo usados nessa ferramenta de interface entre o governo e as redes sociais. Olha só, até as redes sociais estão tendo que se preocupar com isso. Censura do governo é o pior. No final das contas, galera, é o que eu falo sempre, a guerra final é entre libertários e socialistas. Não tem jeito. É o governo contra a pessoa, contra o indivíduo. Essa é a nossa grande guerra. E a gente tem que ser muito esperto para vencer, porque o governo é sempre muito forte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí